Abertura A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir né, esse clima aqui no estádio Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui Logo logo a bola vai começar a rolar Hoje vamos começar a contar a história de mais um grande campeonato de futebol Milton eu gosto muito desse modelo de campeonato, são partidas sempre com choques diretos Você não pode bobear, não pode dormir, não pode ir ao banheiro, tem que jogar bem, enfim E as vezes até sem jogar bem você consegue passar, mas só o campeonato Chutou, pegou na trave Essa assustou hein, quase, quase entrou Que fase hein, fez tudo certo e mandou a bola na trave Che, gol e cortou Chadli Chegou bem, recuperou a bola Mandou lá para o ataque Recebe Chadli Recebe Chadli Lava ela pela lateral Lançamento por entre a defesa Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa Recebe Chadli Pode ir com tudo, está valendo Chutão para frente Olha só, que grande arrancada Chegou junto e conseguiu roubar a bola Vem o passe Posse de bola não falta O que está faltando é chance de marcar Meteu um bico nela Lá para frente Chadli Chadli A metida de bola A batida Mandou mal A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Jogou na frente Para ver o que dá E o time consegue conter o avanço do adversário Chegou na marcação e recuperou a bola Chegou junto, roubou a bola Lá vem o passe pelo alto Recebe Chadli Lá vem o tiro Vai fazer o gol Essa aí até eu entre o jogo nada Fazia esse gol Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação Mas no campo do jogo Quem tem um cargo mesmo para finalizar Você nem cria muita coisa Deixa que ele vai lá e faz o que fez Caminho aberto 1 a 0 Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Jogou a bola lá para frente Meteu a bola ali na ponta Bola enfiada pelo meio da defesa Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Mas perdeu Opa Que presente para o adversário Chadli O juiz está marcando a falta Opa Que beleza Falta foi fora da BGN Vem cartão Camelo vermelho É vermelho Está expulso O Mouskron Ficou com 10 agora Depois daquela expulsão Opa Na verdade foi que todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Boa oportunidade para uma bela cobrança Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol Bola enfiada entre a marcação E é escanteio Agora a bola dele Decidiu jogar pela ponta Deixou para trás a defesa Desarmou o adversário E saiu com ela Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Cartão Tentou o passe Chegou bem Recuperou a bola Dominou a bola Pode cruzar E lá vem o cruzamento E a defesa afasta o perigo E ele chegou ali Para tomar conta Acabou o primeiro tempo O time está bem Está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Para o segundo tempo 1 a 0 E nada decidido Vamos ver na segunda fase O que acontece Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Chegou na marcação E recuperou a bola Avançou em direção à área E a bola chegou nele Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Ele mandou a bola para frente Abriu o jogo pela ponta Eles mandaram a bola para a área Mas não tinha ninguém para aproveitar Que beleza Preferiu jogar para trás Vem a batida Enrou essa Tem que caprichar mais na próxima Como o time está finalizando um pouco Vai ver que por isso Ele tentou lá de longe Fazer alguma coisa Chegou a hora da substituição Wanderleste Continua mantendo a vantagem mínima Shadley O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Preparou Meteu a bola para frente A posição é boa Chegou junto E conseguiu roubar a bola Está em boa posição Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem é ataque Mentira Nesse caso fui eu mesmo que falei isso É, agora não dá para ter medo de arriscar Né Mauro O time tem que se lançar ao ataque Para tentar ao menos um golzinho Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Ele chega para fazer o corte Meteu a bola ali na ponta E agora O que é que eu faço? Que bela entrada em Milton Desarme precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Perdeu o equilíbrio e a jogada Opa Falta dele ali Não tem discussão Depois dessa o juiz não tinha alternativa A não ser dar o amarelo As faltas estão ficando cada vez mais duras Substituição Vai ter sangue novo em campo E a torcida grita o nome dele É justo depois do que ele fez em campo hoje É uma torcida muito exigente Para começo de temporada de conversa Está muito bom o que ele fez hoje Procurou alguém ali na frente Ali no meio da área não tinha ninguém Não deu em nada a tentativa Roubou a bola 30 minutos do segundo tempo Abriu o jogo pela esquerda O time conseguiu o contra-ataque Vem o passe Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Fighter, gente nova Entrando em campo Correta alteração O cara estava um peso morto em campo Tinha mais é que sair Tentou o passe Recebeu livre na ponta Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Opa Tirou dali do jeito que deu Chagli Olha a batida Ele chegou por ali para limpar o lance Fez o simples e afastou o perigo É, não tinha como não marcar falta dessa aí Opa Amarelou para ele Abriu o jogo pela ponta O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada O time só precisa controlar o jogo até o fim Mandou um balão lá para frente Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Tentou o lançamento Que beleza Errou Ergue o braço O árbitro termina a partida Dever cumprida em casa E a equipe terá uma situação confortável na partida do gol Não será nada fácil, hein? Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal Mas o que importa nesse caso mesmo São os três pontos Chegamos ao final de mais uma coletora ao vivo Nesta noite Mauro, muito obrigado Obrigado, Milton A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri